Bom, e no meio dessa crise toda, muita gente está pensando em abrir um negócio próprio e uma alternativa muito procurada tem sido as franquias que exigem um investimento baixo para você poder começar. E aí, nesse cenário de dificuldade, também as pessoas que estão oferecendo franquias estão diminuindo o valor do investimento inicial e tem franquias que estão até parcelando para quem quer abrir um negócio. Vamos ver. O investimento inicial mais baixo para abrir uma franquia e condições mais flexíveis em tempos de crise ajudam os futuros empresários na hora de fazer esse investimento. Para abrir uma franquia desta rede de esmalterias, é possível parcelar o investimento inicial, uma estratégia recente da rede para atrair novos empresários em tempos de crise. A gente divide até em três vezes a taxa de franquia, que seria R$ 30 mil. Os demais R$ 30 mil, que seria para a implantação da unidade, aí a gente já negocia direto com os fornecedores e eles mesmos parcelam, às vezes até em 12 vezes, em 6 vezes, direto com cada fornecedor de cada coisa. A expectativa para esse ano é abrir novas lojas, mesmo com a economia mais fraca. Já são mais de 200 franquias da rede em todo o país. O investimento inicial gira em torno de R$ 60 mil e o faturamento médio mensal, após o primeiro ano, é estimado em R$ 25 mil. A aposta na retomada do crescimento foi um dos motivos que levou essa empresária a investir em uma esmalteria. Principalmente, acho que ser uma franquia foi importante. Ser uma franquia do segmento de beleza também, que é um setor que desaquece de uma forma menor que o restante dos outros. E um investimento baixo. Eu acho que são os principais fatores. E um investimento baixo.